Eu bem me parecia que as coisas não estavam a correr bem com a transmissão de hoje. Como percebeu, acabámos de ficar sem comunicações e isto foi ao ar. E, portanto, eu resolvi terminar, aliás, não terminei, terminou o vídeo automaticamente, tal como aconteceu na sexta-feira da semana passada, e eu peço desculpa. Primeiro ponto, eu vou voltar ao que estava a dizer, vou recomeçar tudo isto, que é assim, este tema fica para amanhã, manchete do meu jornal hoje, sobre o Governo vai estender a proteção às rendas até o final do ano. Vai estender o disparate. E outro, o que é que o público traz aqui a manchete, o Governo gastou menos do que pensava gastar com o lay-off. Ora, não estou nada surpreendido com nada disto, até porque nas últimas semanas e meses eu tinha alertado para algumas dessas coisas, nomeadamente este disparate aqui das rendas. Mas vou deixar este tema para amanhã, porque precisa de uma análise muito mais cuidada, e nós hoje não temos tempo para isso, até porque vai perceber, temos coisas muito graves e sérias para tratar hoje. Lembrar às pessoas também que amanhã vou ter aqui uma entrevista com um especialista em epidemiologia, para dar uma visão diferente daquela que deu o médico Gabriel Branco na semana passada. Vai valer a pena, fique atento. Quero também lembrar a vossas excelências que... Bom, quero lembrar a vossas excelências também que nós continuamos a ter todos os dias, ao final do dia, após 17 horas o novo programa ao final do dia, com 5 comentadores diferentes, têm estado com uns ratings fantásticos, só posso agradecer a sua atenção e a sua preocupação e também o interesse com que segue este canal. Que estamos com, aproveito para dizer, com audiências record, número de seguidores record, tanto aqui como no YouTube. Vamos então ao primeiro ponto da conversa de hoje, dia 17 de setembro do ano de graça de 2020. E antes de mais, quero pegar na questão dos dados da pandemia. Eu tinha ficado a tratar isto antes de ontem, então é assim. Se você já reparou, o número de infectados é cada vez mais um segmento a estar em mais baixo, dos 20 aos 49 anos. Salve! Ou seja, não sei porque é que está tanta gente preocupada. Desde que isto não chegue aos velhotos, tudo bem. É por aqui que a gente tem que ir. Nós não podemos proteger isto com uma bola de vidro, uma redoma de vidro. Toda a gente não pode ser. Nós temos que criar imunidade. Mas também sobre isto falarei amanhã com o meu convidado. O que é que lhe quero dizer sobre isto? Estamos no caminho certo. E já agora não vale a pena. É continuarem a assustar-nos como certas pessoas, nomeadamente médicos, continuam a fazer. Uma coisa é sermos responsáveis a lutar para as escolas. Outra coisa é assustar-nos. E, sobretudo, falar sem conhecimento nenhum de como funciona a economia. Isso é que não pode ser. Bom, segundo ponto deste período de ordem do dia. A remodelação no governo. Foi uma remodelação surpresa? Foi. Porque ela começou com a saída do José Polinário, do secretário de Estado das Pescas, para a CCDR do Algarve. Esta coisa da CCDR é uma vergonha. Mas pronto. Vamos passar... É uma vergonha para a PSD e para a CDS. Perdão, para o PS, os dois. Mas começou com a saída e Costa aproveitou para fazer uma mexida geral. A mais significativa, para mim, é a saída da senhora, que doutelava a secretário de Estado da Habitação. A autora deste disparate de todos que têm andado a ser feitos nos últimos tempos. Para mim, é uma surpresa. Assim como é uma surpresa a saída de Jamila Madeira. Quer dizer, não é porque... Eu acho que ela é muito competente. Acho que não é nada competente. Eu acho que ela é uma comissária política. E o que me surpreende aqui foi os jornais terem sabido que tinha sido pressão da ministra Marta Temito para ela sair. Bem, o que é que tudo isto significa? O que é que levou Costa a mexer no governo? Nas últimas horas, vi variedíssimas opiniões sobre isto. Nomeadamente dizer que António Costa quis esvaziar aquela eventual crítica que venha do Presidente da República à história do seu envolvimento na lista de candidatura de Luís Filipe Vieira. Eu não sei se terá sido bem assim. Acho que a remodelação não tem nada a ver com isso, atenção. Acho que a origem disto é outra. E António Costa resolveu fazer uma coisa mais alargada. Então sim, aí pode ter dado jeito e exacerbar certas coisas. Que é completamente diferente dizer que isto foi feito exatamente para desvaziar aquilo que vai ser a conversa com o Presidente da República. Numa conversa com o Presidente da República, ainda por mais sabendo que o Presidente da República tem sido tão parco em críticas ao governo, não me parece que seja justificação para esta remodelação. Até porque António Costa odeia fazer remodelações de ministros, então, não as faz todo, com raríssimas exceções. E, portanto, esta é uma exceção, mas tem muito menos peso, até por estar-te a dizer que está ajustado. Bem, vamos então ao programa de hoje. Eu quero ver sem curta esta brincadeira hoje. Mas, e porquê? Porque o programa de hoje é uma coisa muito séria, do ponto de vista de acusações. Então, vamos lá. Eu começo por dizer, no primeiro ponto, que o governo mentiu no caso do lar de reguengos de Monsarás. E vou lhe dizer porquê. Ah, mais, o governo sabia que estava a mentir. Bom, nos últimos dois dias, o Expresso Online teve a preocupação de divulgar isto ontem e fez um excelente trabalho. O que é que aconteceu? A ministra, Ana Mendes Godinho, tinha acabado de chegar, aquela pasta que tinha acabado de chegar, mais uns meses antes. Ana Mendes Godinho, como eu disse aqui sempre, não está talhada para aqui. Ela estava talhada para aquelas coisas giras do turismo e tal. E foi apanhada de surpresa. Quando apareceu o surto, toda a gente sabe, o Ministério do Trabalho, a Segurança Social e o Ministério da Saúde não estiveram à altura. O que é que aconteceu? A informação que saiu do governo foi, veiculada pelo próprio Primeiro-Ministro, atenção, ah, não, desculpa, a Senhora Ministra até mandou fazer um inquérito ao que se passou lá, e esse inquérito foi comunicado ao Ministério Público. Bom, nós sabemos agora que não é verdade. E é grave. Porquê que não é verdade? Porque o documento que a Senhora Ministra tinha nas mãos já existia antes do problema no lar. Não tinha nada a ver com depois do problema no lar. O que aconteceu foi que o Ministério pediu ao lar de Regangos de Monsarãs informação a posteriori. Mas foi informação sobre, faça-me um update, não foi o inquérito. Ora, a Senhora Ministra, na entrevista que deu ao Expresso, foi muito ambígua quanto a isto, e não teve o cuidado de explicar. Deliberadamente, eu não acredito que seja que tenha sido por acaso, deliberadamente, que o que ela tinha mandado fazer era pedir um update dessa informação e não um inquérito. Bem, mais grave do que isto, o Senhor Primeiro-Ministro também na entrevista ao Expresso, e assim que hoje de manhã passou isto ipsis verbis, com um contraditório do jornalista que estava a entrevistar, em que ele diz assim, Ah, não, a Senhora Ministra pagou no inquérito, mandou fazer o inquérito, e esse inquérito foi comunicado ao Ministério Público. É mentira! Não houve nenhum inquérito. Disse assim que hoje de manhã, mais, passa as imagens do jornalista, não sei quem é que foi, a questionar o Primeiro-Ministro. Mas espera aí, não há inquérito nenhum? Não, a Senhora Ministra... Ah, mas repara, o que depois apareceu não é bem... Ah, mas a informação que eu tenho não é esta. Bem, desculpem. Isto é inadmissiva. Descoordenações de informação entre Primeiro-Ministro e Ministro e afirmações de que houve inquérito, quando não houve inquérito, não é aceitável. Mas, assim que comunicou esta manhã também, no seu jornal esta manhã, eu, portanto, eu presumo que tenha passado também ontem e outras horas, que não houve comunicação nenhuma ao Ministério Público. Bom, meus senhores, isto é inadmissível. Para quem está sempre com a conversa do ética republicana na boca, isto não pode acontecer. Eu quero recordar, a Vossa Excelência, que, por coisas menos graves do que estas, já se demitiu governantes, ministros, e lá fora, até primeiros ministros. Isto não é uma atrapalhada, isto é uma coisa grave. Porque implica saúde pública. Porque implica a vida de 18 pessoas que morreram. E porque implica mentir no exercício de cargos públicos. E o Sr. Primeiro-Ministro, mesmo que tivesse vindo a argumentar, ah, a informação que eu tenho não é essa, posteriormente, depois da entrevista, devia ter dito ao país assim, Meus senhores, eu peço desculpa, eu pensei que era isto, na troca de informações entre mim e a Sra. Ministra, eu entendi mal, a própria Sra. Ministra não foi clara naquilo que disse, e, portanto, o que passei para os portugueses foi uma coisa que não foi correta. O Primeiro-Ministro devia ter tido a coragem de fazer isto. Não o fez. Não é aceitado. E isto só acontece, só que passa, porque estamos perante socialismo, porque socialismo tudo é permitido em Portugal. Inclusive é pelo próprio Sr. Presidente da República. E agora vamos ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República já devia ter pronunciado sobre isto. E agora isto leva-nos a outra questão. Eu ainda não vi totalmente a entrevista de Ana Gomes à RTP ontem. Mas Ana Gomes disse uma coisa muito importante, que não gosta do encosto entre o Presidente da República e o Governo. Salve. Isto que está aqui a passar com a história do lar de regangos de Monsarás é encosto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República não quer chatices. Há meses que não quer chatices. Está naquela de eu não me quero arranjar aqui problemas com os eleitorados destes tipos e daqueles tipos, que eu quero ser reeleito, preferencialmente à primeira volta e com uma votação recorde. Não quer chatices. Ora bem, a República não se compadece com gente que não quer chatices. E o que se passou com a história do lar de regangos de Monsarás é demasiado sério. É mentira patrocinada pelos titulares de cargos de uma República. Ok? E o Sr. Presidente da República já devia ter falado disto e já devia ter publicamente censurado o Governo por esta situação. Não o fez. Bem, vai ficar com a vida complicada. Porque a Ana Gomes, a entrada da Ana Gomes nesta corrida, vem complicar a vida de Marcelo. Porquê? Porque a Ana Gomes vai dizer aquilo, como independente que é, e como estando chateada com Costa, ela não é tão independente como devia ser, mas enfim, como está chateada com Costa, vai entalar Costa. E de caminho, vai entalar Marcelo. Ela tem o melhor dos mundos. Não gosta de Costa, vai entalar Costa, não gosta de Marcelo, quer ser eleita no lugar de Marcelo, e portanto vai entalar Marcelo. Ora bem, Marcelo vai ter a vida complicada. Porque ela vai começar a dizer estas coisas que Marcelo não diz. Nomeadamente aquilo que ela disse ontem a RTP, e repito, eu não vi a entrevista toda ainda, quando ela diz, bom, o Sr. Presidente da República devia criticar aquilo que não está bem, nomeadamente no SNS. Bingo! Uma socialista a dizer, finalmente, que o que está a passar no SNS não está bem, percebe? Portanto, isto, inclusive, uma certa direita vai calar fundo. Inclusive, é aquela direita que ficou chateada com André Ventura, quando ele se pôs com aquelas peruístas da cigana, e não sei o quê, e se ela ficar em segundo lugar, eu demito-me, e coisa do tipo. Está a perceber? Portanto, Ana Gomes tem o melhor dos mundos neste momento, vamos ver se sabe gerir agora, daqui para a frente, a forma como quer levar a sua candidatura. Bom, voltamos ao Novo Banco. Vamos então ao Novo Banco. O Novo Banco é uma novela preferida da nossa classe política, e da qual nós não nos conseguimos livrar. Ontem foi o bom e o bonito no Parlamento. E eu vou lhe dizer porquê. Primeiro, que nós tínhamos a Justina, no dia anterior, António Ramalho, muito crispado, mas que eu compreendo, porque eu acho que ele tem sido violentamente, vilipendiado pela classe política. Aproveito para dizer, o alvinho disto tudo é António Ramalho. O alvo da classe política, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, é António Ramalho, sejamos honestos. Bom, António Ramalho disse uma coisa muito importante. Muito bem. Se se provar que as vendas do Novo Banco acabaram em partes relacionadas, ou seja, gente ligada aos acionistas, eu admito. Alguns analistas já pegaram na auditoria a Deloitte para dizer assim, ah, mas a Deloitte não diz, mas a Deloitte não pode dizer, na auditoria, se a Deloitte não consegue saber quem é que foram os beneficiários últimos, não pode dizer isso. Agora, não se pode tirar daí a conclusão que afinal foi vendida a partes relacionadas. Primeiro ponto. O Banco pode vender às partes relacionadas. Como muito bem realçou ontem, a Luís Máximo dos Santos, que é vice-governador do Banco de Portugal e é presidente do Fundo de Resolução. Aliás, que é uma pessoa séria. Bem, o Dr. Máximo dos Santos disse uma coisa muito importante. O Fundo de Resolução é que tem que autorizar-se o Novo Banco que venda a partes relacionadas ou não. Vamos deixar isso de parte. Das mensagens de Luís Máximo dos Santos ontem, houve duas ou três muito importantes. Uma delas foi quando ele se virou e disse que é preciso ter cuidado. Primeiro que esta coisa de não colocar dinheiro no Orçamento de Estado para o Novo Banco é um problema. E é um problema porquê? Porque isto pode pôr em causa muita coisa. Desculpe lá, deixem-me lá ir aqui. Onde é que está? Bom, aqui está. Pode pôr muita coisa, inclusive o próprio Novo Banco. Eu vou recordar. Faltam 900 milhões de euros da garantia pública dada por António Costa. António Costa e Mário Centeno aos acionistas do Novo Banco, quando venderam. Ok? Não foi a Troika. Foi Mário Centeno e António Costa. Com cobertura do Bloco de Esquerda, do PCP. Que apoiaram o governo. Ok? Não esquecei isto. Bem, o doutor Máximo dos Santos diz assim. Não vou fazer prognósticos. É fundamental encontrar uma solução adequada porque garante a estabilidade financeira. E certamente há imaginação e vontade política para que isso se faça. Bom, mas... Não nos convém morrer na praia. Isto é muito importante. E aliás, diz Máximo dos Santos, é muito importante que a posição do fundo seja valorizada. Que é uma questão que eu hei de tratar aqui outro dia. Eu não sei se já percebeu. Mas o governo, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP estão a desvalorizar a posição que você, contribuindo, tem no Novo Banco. Porque o Fundo de Resolução tem lá... Porque o Estado, vamos lá ser honestos, o Estado tem lá 25%. Bem, e mais... O doutor Máximo dos Santos diz assim. É preciso garantir que aquilo que se fez não seja posto em causa. Até porque isto seria, ouça bem o que ele diz, desastre total no Novo Banco. Ok? Bem, mensagens do Presidente do Fundo de Resolução. Ou seja, como vocês, depreendo o que está aqui dito, vocês estão a politicar, é esta a expressão, o assunto Novo Banco, quando isto é uma coisa séria. Isto é um aviso muito sério. Como vem ser levado a sério por si e por mim. Mas sabe o que é que foi mais interessante? Como se continuava a fazer política isso? A uma certa altura, por causa das vendas a partes relacionadas, o Máximo dos Santos vira-se para cá, hein? Para a deputada Mariana Mortágua e diz assim. Bom, olha, eu não sou o Sherlock Holmes. Eu só tive pena que a Mariana Mortágua estivesse de máscara. porque senão a gente tinha percebido a cara que ela fez depois de ouvir aquilo. Olha, Máximo dos Santos, aqui vão as minhas palmas. É preciso tê-los no sítio para pôr alguns deputados na ordem. Eu sei que os deputados acham que são eleitos, podem dizer e fazer qualquer coisa. Não podem. Não podem fazer de ignorantes, não podem fazer de para os dentes estúpidos, percebe? Que é o que andam a fazer nesta questão do Novo Banco. E, portanto, acho muito bem a rabocada mental que levaram ontem do presente do Fundo de Resolução. Aliás, aproveito para dizer, gostei muito, Máximo dos Santos dizer assim. Eu nunca exerci cargos fofinhos na vida. Foram sempre cargos que são risco. Eu gosto de pessoas que gostem de no sítio para dizer estas coisas. Percebe? Portanto, um grande thumbs up para o Luís Máximo dos Santos, que pôs-te pelos deputados na ordem ontem. Bom, ponto seguinte. Agora vamos ao melhor. Vou deixar a história do Governo estar a pressionar os novos bancos para financiarem o novo banco, porque não quero pôr aquela namelada no orçamento. Porque agora só precisa do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda não quer aquilo ali. E já prometeu isso ao seu eleitorado. Percebe? Vou deixar a história para amanhã. Mas agora vamos a outra coisa inacreditável que saiu ontem. O deputado João Paulo Correia, que eu já critiquei aqui várias vezes, já lhe chamei freteiro do PS. É mesmo um freteiro. Ontem saiu-se com mais uma. Vem dizer que o PS quer uma comissão de inquérito ou não foi. Porra, desculpem-me a expressão. Sabe porquê que isto me faz lembrar? Você lembra-se quando era miúdo. Os miúdos e as miúdas, no intervalo da escola faziam-se aquelas peladinhas de futebol. E diziam assim, ó pessoal, temos 10 minutos, acaba aos 3, ok? Não é que acabam aos 10. Acabam aos 3, aos 3-0, aos 3-1, aos 3, os 3 golos. E depois, há uma equipa que dá para o 3. E o outro diz assim, é pá, não pá, é aos 5, porque não lhe dá jeito nenhum acabar ali. E depois quando chega aos 5, não, não, é aos 7. Percebe? Ou seja, já se fez uma comissão, já se fez uma auditoria pela Price, já se fez uma auditoria pela Deloitte, há um documento do Banco de Portugal, há um documento da Comissão Europeia. Os deputados sabem perfeitamente o que é que lá está. Estão a fazer de conta que não. E portanto isto é, não cabe aos 3, não cabe aos 5. Porquê? Só vão descansar quando nem contarem uma coisa que lhes dê jeito. E portanto, qual é que é que é agora? Como já percebeu que as auditorias não servem, as auditorias vão à questão técnica, e lixou-os, desculpe-me a expressão, agora vão à Comissão Política. Há uma Comissão Parlamentar que é uma coisa política. E é porquê? Limitar só de 2014 em direto. Já percebeu porquê? Isto é uma falta de vergonha inacreditável do João Paulo Correia, do PS, do Governo, de toda a gente. Isto não é gente séria, percebe? Toda a gente já percebeu qual é o problema do Novo Banco. Toda a gente já percebeu que o Governo prevaricou na venda do Novo Banco. Vês borrada? Costa e Centeno fizeram borrada. E agora querem tapar esta brincadeira como é que o Comissão não quer. 2014 para a frente. Epá, vão dar uma volta ao Bilhagrande. Apetece-me insultá-los aqui, percebe? Apetece-me insultá-los. Porque estão à procura do 3-0, do 5-0, do 7-0. Está a perceber? Não estão a querer ser sérios. Isto é inadmissível. Quem fez borrada foi o PS, com a venda do Banco a 2017, nos termos em que fez. Mais, o Bloco de Esquerda foi atrás, agora talvez se fogem dos pingos da chuva. E o PCP também. Vergonha. Percebe? Aliás, é sintomático que a Comissão de Inquérito, que o Bloco também quer, vem dizer uma coisa interessante, que é, ah não, isto é só para saber sobre vendas mal feitas. Epá, sério. Não nos tomem por parvos. Vão levar aqui, nos próximos anos com esta, a responsabilidade da venda do Novo Banco é vossa. Nos termos em que foi feito. Não é da Troika. Não é do Governo da Troika. É vossa. Ok? Não esquecer isso. Bom, e vamos ficar por aqui, porque já abusámos outra vez do tempo. Peço imensa desculpa. Voltarei amanhã, às 8 da manhã, como sempre. Ok? Aquelas 6.300 pessoas que estão em direto, tem outras que vão ver, quero agradecer. E quero pedir aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partilho nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mesmo mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Tchau.